A Bíblia diz que era uma caverna tampada por uma pedra e as pessoas estão chorando diante do túmulo de Lázaro e a Bíblia diz que Jesus mais uma vez se move dentro de si em íntima compaixão. Eu fico pensando, aleluia, louvado seja Deus. Esses dias eu vi um amigo meu contar sobre um processo que ele passou com o filhinho dele recém-nascido. O filhinho dele teve diversas paradas cardíacas a ponto de ter que amputar um braço enquanto ele contava o processo que ele passou com o filhinho dele recém-nascido. Eu logo pensei no meu filho, na minha filhinha, que graças a Deus tem uma saúde perfeita e eu louvei a Deus por isso. E eu fui tomado em um choro de lágrimas, aquele meu coração doía ao ver ele contar sobre o filho dele. Aleluia! Eu entendo que Jesus passou, porque eu senti esse sentimento. se mover de íntima compaixão é sentir a dor do próximo, é sentir a dor do outro e foi isso que aconteceu com Jesus, ele sente a dor do outro e ele ordena, tirem a pedra. Só que a Bíblia Sagrada diz que ela questiona, mas Senhor, já faz quatro dias, já cheira mal e tu manda tirar, aleluia! E Jesus, tirem a pedra, removam a pedra, ainda que cheire mal. Eu preciso dar jeito nisso aí. Existem coisas na nossa vida que a ordem do céu vai ser para tirar a pedra, porque está cheirando mal, está podre e o que é podre não pode ficar na nossa vida. O que é podre não pode ficar na nossa história. E eles mandam tirar a pedra. E quando tiram a pedra, a Bíblia diz que Jesus dá um brado. Lázaro, sai para fora! E o que me chama a atenção é que o defunto saiu, diz a Bíblia, pastor Edmilson, com os pés amarrados, com as mãos amarradas e um lenço envolto do rosto. Se o lenço está envolto do rosto, obviamente ele está com as mãos amarradas para trás. Porque senão a primeira coisa que ele fazia era tirar o lenço do rosto. Ele está com os pés amarrados, com as mãos amarradas e com o lenço no rosto. Ou seja, ele está impossibilitado de enxergar. Está impossibilitado de mover as mãos, impossibilitado de mover os pés. Mas quando Jesus brada, sai para fora, mesmo com os pés amarrados, ele vem. Mesmo com as mãos amarradas, ele vem. Mesmo sem enxergar, ele vem. Existe parente de alguém que me ouve aqui, que está amarrado no mundo das drogas. Amarrado no mundo da cachaça. Está cego espiritualmente. Mas Jesus vai ter com ele, mesmo amarrado, ele vai vir. Mesmo cego, ele vai vir. A ordem do céu vai ser para ele vir. E ele vai ter que dar um jeito de vir. Teu marido está dando trabalho hoje, amarrado até o tutano na ignorância. Amarrado até o tutano naquilo que não presta. Mas Jesus vai chamá-lo e ele vai ter que vir. Mesmo amarrado do jeito que está, ele vai vir. Mesmo preso do jeito que está, ele vai vir. Mesmo cego espiritualmente do jeito que está, ele vai vir. E o milagre vai acontecer. Porque quando Jesus quer tirar alguém da caverna, do lugar escuro, ele tira e acabou. Ninguém resiste uma ordem de Jesus. Jesus brada, Lázaro sai para fora e mesmo amarrado, ele sai. Me chama a atenção. Deus permite Lázaro morrer. Passar por esse processo de morte. A agonia da morte é a maior agonia que o ser humano sente. Por quê? Porque o ser humano não foi feito para morrer. Estavam plantadas duas árvores no Éden. A árvore da vida e a árvore da morte. Conhecida como a árvore do discernimento do bem e do mal. Deus proibiu o homem de comer da árvore e da morte. Do discernimento do bem e do mal. Porque se o homem não come da árvore e da morte, ele comeria da árvore e da vida. E estaria vivo até hoje. E estaria vivo eternamente. É tanto que Jesus, para nos dar a vida eterna, quando nós chegarmos no céu, nós vamos comer do fruto da árvore e da vida. O ser humano não foi feito para morrer. Por isso, a maior dor, a maior agonia que o ser humano sente é a agonia da morte. Todo mundo tem medo da morte. Mas Jesus, até a morte, venceu. Louvado seja Deus. Então, a agonia da morte é ruim. E Lázaro enfrentou a morte. Agora, por que Deus permitiu? Aqui na frente, agora Lázaro está com as mãos amarradas, os pés amarrados, um lenço no rosto. E Jesus manda ele sair, ele sai. E Jesus ordena que tirem agora as amarras. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidinego? Aqueceram a fornalha sete vezes mais. Por que é que Deus permitiu aqueles três jovens passarem por isso? Quando eles entraram lá dentro, queimou cabelo? Não. Queimou roupa? Não. Queimou pele? Não. Queimou alguma coisa neles? Sim. As amarras que prendiam as mãos e os pés. Lembra de Paulo e Silas? Apanharam. Foram presos em um presídio de segurança máxima. À meia-noite, cantando e orando, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. Os alicerces se moveram, todas as portas se abriram e as amarras que prendiam as mãos, que prendiam os pés, caíram imediatamente. Às vezes Deus nos permite chorar. Às vezes Deus nos permite sentir a agonia da morte. Para quê? Para que as amarras que estão amarrando alguma coisa caiam por terra. Para que aquilo que está prendendo seja dissipado, destruído. Eu vou liberar uma palavra profética. Aquilo que está amarrando a tua vida financeira vai cair por terra. Aquilo que está amarrando a tua vida matrimonial vai cair por terra. Aquilo que está amarrando a tua vida sentimental vai cair por terra. Aquilo que está amarrando a tua saúde vai cair por terra. Esse processo é porque Jesus está derrubando as amarras. Existem dias que a gente chora, mas até no nosso choro Deus tem propósito. Até no nosso choro Deus sabe o que está fazendo. Eu aceitei a Jesus dia 15 de janeiro de 2006. Eu morava aqui, ali em cima, na favela do Mingau. Aqui o pinheiro era só mato. Chácara. E a gente vinha para cá. Eu tenho vergonha demais do meu passado. Roubar as coisas dos outros nas chácara por aqui. Graças a Deus que Jesus me libertou. Mas pense numa tribulação que era a minha vida. Eu me converti e aceitei a Jesus. Com dois anos que eu estava na igreja. Meu irmão único que nunca mexeu com coisa errada. Rafael foi para a escola. E eu fui consagrada a diácono. Num dia. Quando foi no outro dia pela manhã, minha mãe me acordou chorando. Gabriel, Gabriel, mataram seu irmão, mataram seu irmão. Eu falei, não mãe, não mãe. Que é isso? Ela disse assim, eu estou vendo o teu irmão todo ensanguentado na minha frente. Falei, mas como assim mãe? Minha mãe não era crente. E ela estava tendo uma visão pela primeira vez na vida dela. Aí, todo mundo aqui na favela do Mingau lembra dessa história. O pessoal mais antigo que morou lá desde a época de 2006 para frente. Aí, meu irmão vinha descendo ali na quadra da 11. E foram roubar ele. Um tênis. E espancaram ele, bateram muito nele. Ele conheceu um dos rapazes. Eram três. Um falou, ele conheceu a gente. Foi, pegou uma arma e deram dois tiros nele. Um pegou na boca. Outro pegou de raspão na cabeça. E eu saí perguntando de manhã. Alguém viu o Rafael por aí? Ninguém dava notícia do Rafael. Alguém viu o Rafael por aí? Ninguém dava notícia do Rafael. Quando me deram notícia. Foi até um jovem que, infelizmente, mataram ele. Ele falou, olha, eu vi o Rafael. Sim, ontem ele foi assaltado. Bateram muito nele. E a polícia, o bombeiro levou ele. Falei para a minha mãe. Minha mãe correu para o hospital de Ceilândia. Quando chegou no hospital de Ceilândia, disseram, olha, entrou um jovem aqui assim. Mas, ele foi transferido com urgência para o hospital de base. Não sei nem se chegou lá vivo. Minha mãe correu. Quando chegou lá, ela conheceu o meu irmão pelas verrugas que ele tinha no pé. Minha mãe ficou desesperada. O médico chamou minhas irmãs e disse, prepara sua mãezinha. Porque esse menino não sai vivo daqui. Minha mãe, quando minhas irmãs falaram isso para ela, ela foi lá, chamou o médico e disse, Ô médico, doutor, o Deus do meu filho, que é pregador do evangelho, vai tirar o meu outro filho daí de dentro com vida. Ele olhou e disse, é, mãezinha. Só um milagre. Mas, o meu Deus é um Deus de milagre. Aleluia. Quando, é, minha mãe chegou em casa, ela perguntou se eu queria ver meu irmão. Como eu tinha saído desse mundão terrível, eu falei, mãe, eu não quero ver meu irmão agora. Eu não sei se eu estou preparado para isso. Tem um jovem amigo meu, acho que, eu acho que todo mundo conhece ele por aqui, o Joab. Ele foi lá em casa, na época, e falou, os caras que fez isso com o teu irmão, está bem ali. Bora lá matar eles. Você pensa que eu não quis ir? Você pensa que eu não fiquei revoltado? Fiquei, mas eu baixei a cabeça e comecei a chorar, eu disse, não vou. Ele disse, por quê? Eu falei, porque agora eu quero ser igual a Jesus. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse rapaz olhou para mim e disse, nossa, eu desviei da igreja por tão pouco. Eu vou voltar para a igreja. Na época, ele voltou para a igreja, ficou um tempão firme com Jesus. E eu lembro que passou uns dois meses, meu irmão ficou um mês em coma, fazendo hemodiálise todo dia. Quando ele voltou do coma, passou mais um período, minha mãe disse, Gabriel, vou trazer seu irmão para casa. Eu falei, mas ele está bom, mãe? Ela disse, bom ele não está. Mas o médico disse que não pode fazer mais nada por ele. E lá dentro ele corre o risco de pegar uma infecção hospitalar e morrer. Vamos trazer, quem sabe em casa com a família ele se recupera melhor. Eu falei, então traga, mãe. Realmente um ditado certo é o que os olhos não vê, o coração não sente. Eu não tinha visto, meu irmão. Meu irmão tinha o meu corpo do meu mesmo tamanho, da mesma estatura. Quando minha mãe chegou no carro, que falou bem assim, Gabriel, vem cá ajudar a pegar seu irmão. Quando eu abri a porta de trás do carro, eu quase desmaiei quando eu vi meu irmão. Ele secou tanto, tanto, porque o médico deu três diagnósticos para ele. O primeiro, não fala mais nunca, porque atingiu as cordas vocais. Não come pela boca mais nunca, porque atingiu essa região aqui da garganta. E não anda mais nunca, ele se alimentava por uma sonda. E ele ia se alimentar por aquela sonda, segundo o diagnóstico do médico aqui da terra. Para o resto da vida dele, soro e um comprimidozinho na sonda. Ele secou tanto, ele estava igual aqueles meninos da África. Dava para ver os ossinhos da cartilagem aqui da orelha. E a cabeça dele rapada e toda cortada, toda furada assim. Dava para ver o sangue. E aquilo me emocionou muito, porque não tinha mais onde furar para pôr remédio. Ele estava furando na cabeça. Quando eu vi meu irmão, que ele olhou para mim e tentou gritar e não conseguia. Só saia... E a lágrima desceu. Eu quase desmaiei. Eu saí correndo. E tem um amigo meu. Eu entrei no quarto primeiro. Eu me joguei no chão. Eu falei, Deus, por quê? Por que o Senhor me usa para dar livramento para os outros? Por que o Senhor não deu livramento para o meu irmão? Quando colocaram o meu irmão no quarto, que ele tentava falar e não conseguia. Eu ficava agonizando. Aquilo dentro de mim doía. Eu saí correndo. Tem um irmão que dirige um outro detalhe aqui perto. O pastor Edson. Esposo da Luciana. Eu cheguei na casa dele. Eu me joguei no chão. Eu falei, irmão Edson. O meu irmão era normal. O que fizeram com o meu irmão? Por que Deus permite a gente passar por isso? Eu chorei. Ele ficou calado, me olhando. Sem ter o que fazer. Ele disse, calma Gabriel. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Meu irmão, com o tempo que estava lá em casa, ele amanheceu sem a sonda. Minha mãe disse, eu não tinha carro na época. Minha mãe me chamou, Gabriel, Gabriel, arruma um carro para levar seu irmão para o hospital. Eu falei, o que foi, mãe? Ela disse assim, ele amanheceu sem a sonda. Eu falei, tem como arrancar essa sonda? Ela disse, não. Falei, está sangrando? Ela disse, não. Eu falei, compra um miojo e dá para ele. Ela disse, você é doido, você quer matar seu irmão? Eu falei, mãe, tem como arrancar essa sonda? Ela, não. Não se arrancar, dói demais e sangra. Eu falei, está sangrando? Não. Eu falei, então o médico dos médicos passou por aqui e tirou essa sonda. Dá comida para ele. Aí ela, tá bom então. Foi, fez um miojo, Rafael voltou a comer. Passou uns dias, Rafael voltou a falar. Aí, levamos no médico. O médico olhou o laudo assim, é, é, é. Agora andar, mãezinha. Nunca mais ele anda. E meu irmão ficou 11 meses numa cadeira de roda. Aí, quando foi um dia, estava tendo um culto, na Assembleia de Deus, próximo à minha casa, ia ter um pastor lá que era muito usado em milagres. Nessa época, Deus permitiu que através da minha vida, na Bahia, uma mulher levantasse da cadeira de roda. Que na Samambaia, um senhor, em Cristalina, outro homem levantasse da cadeira de roda. E em Barra do Garças, uma mulher levantasse da cadeira de roda. Eu vi quatro pessoas levantar de uma cadeira de roda, enquanto meu irmão estava numa cadeira de roda. E eu falava, mas Deus, e Deus disse a mim, isso aí é para tu saber que não é tu. É eu que faço. No meu tempo, eu vou fazer. Aí, eu saí para pregar. Quando eu terminei de pregar, eu falei para minha mãe, né? Leva o Rafael ali na igreja, vai estar um homem lá, que eu fiquei sabendo que Deus usa ele. Aí, minha mãe, tá bom, vou levar ele lá. Quando eu saí, aí tinha umas 40 ligação no meu celular. É, eu já fiquei com medo. Aqui, essa região, a gente sabe, né? 40 ligação, assim, direto. Aí, ligou de novo. Quando eu atendi, alguém gritou. Ele atendeu. Quando falou, ele atendeu. Um monte de crente gritou. Gabriel, o pastor orou. E o Rafael levantou da cadeira de roda. Gabriel, Jesus fez um milagre. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje, minha mãe é crente em Cristo Jesus. E uma boa parte dos meus irmãos. Entenda. Quando Deus permite a gente chorar, é porque ele quer libertar alguém. Vai haver libertação na tua casa. Vai haver libertação no teu lar. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra profética. Teu filho não vai morrer. Tua filha não vai morrer. Teu marido não vai morrer. Sem Jesus, não. Ainda que seja no último momento, Deus vai libertar. Eu ouço barulho de cadeia sendo quebradas. Amarra sendo quebradas. E o nome de Jesus. Aleluia. 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 Entenda o choro. Pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Te prepara. Porque vai ter culto de ações de graça. O culto fúnebre está suspenso. Jesus vai trazer a alegria para dentro daquela casa. Aleluia. Glória. Então Jesus manda que Lázaro saia. E ele amarrado. As mãos e os pés. Cego. Mas ele sai. Oh glória. Oh glória. Existem ocasiões. Que a gente pensa. Não tem mais jeito. Isso aí está amarrado até o tutão. Está preso. Está cego espiritualmente. Mas quando Jesus chama. Pode estar cego amarrado. Mas vem. E eu sei que Jesus tem chamada na vida do teu filho, mulher. Eu sei que Jesus tem chamada na vida do teu marido. Eu sei que Jesus tem chamada na vida da tua filha. Só que ela está amarrada. Ele está amarrado hoje. Mas Jesus vai chamá-lo. Mesmo amarrado. E quando Lázaro vem. Jesus dá uma ordem. Agora tirem. As amarras. Deixe eles irem. Deixe ele ir. Melhor dizendo. Deixe ele sair. Deixe ele livre. Jesus vai livrar alguém. Da morte. Da enfermidade. Do vício. Das trevas. E o nome dele vai ser glorificado. O testemunho vai ser contado. Então, às vezes, Deus permite a gente passar. A Bíblia diz que muitos dos judeus creram. Aleluia. Lázaro, segundo alguns historiadores. Foi um dos maiores ganhadores de alma. Daquela época. Pelo seu testemunho. É por isso que está difícil. Parece que Jesus não chegou. Para libertar teu filho, teu marido, tua filha, teu pai, tua mãe. Seja lá quem for. Parece que Jesus não está ouvindo tua oração. Parece que Jesus não está ouvindo teu grito de socorro. Eu não sei qual é a causa. Que está difícil. Está estreito. E parece que Jesus não vem. Que Jesus não está preocupado. Tu já fez campanha. Já orou. Subiu o monte. Desceu o monte. Veio para a culto. Consagração. Vigília de oração. Já derramou a lágrima na madrugada. E parece que Jesus não vem. Parece que a causa está dada por perdida. Mas não. Ele vem na hora certa. Aleluia. E ele resolve o que precisa ser resolvido. E eu vou liberar mais uma palavra profética. Ele vai agir. Aonde nós não podemos agir. Ele vai tocar. Aonde nós não podemos tocar. Ele vai fazer o que nós não podemos fazer. Ele vai dar vitória. Aonde nós não podemos dar jeito. Ele vai dar jeito. Ele vai pôr no lugar o que está fora do lugar. Ele vai arrumar o que está bagunçado. E o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus.